E a Ocide também reagiu a este caso, esta manhã no programa direto ao ponto da Rádio de Cabo Verde com o jornalista Nélio dos Santos. O deputado João Santos Luís também pediu a criação de uma comissão de averiguação. As medidas devem ser tomadas. O tipo de medidas? Medidas, portanto, como eu disse, aliás outras pessoas já disseram isso, deverá-se criar uma comissão de averiguação para apurar os factos e responsabilizar as pessoas que estiveram envolvidas para que atos desta natureza não aconteçam mais no Parlamento de Cabo Verde. A posição da Ocide em relação a este caso.